T3 reverso, você vai entender tudo sobre esse hormônio, será que é preciso dosar? Qual seria a frequência? Para que ele serve? O que é o T3 reverso? Eu vou explicar para você absolutamente tudo sobre o T3 reverso e eu duvido que ao final desse vídeo você não entenda sobre esse hormônio. Primeira coisa que eu queria falar é que o T3 reverso é o metabólito inativo do T4. Vou explicar melhor sobre isso, eu sei que ficou confuso, mas como é que funciona a fisiologia da tireoide? A hipófise produz o TSH, o hormônio tireoestimulante. Esse hormônio estimula a tireoide para produzir o T4, que é o hormônio que a tireoide produz em maior quantidade. Esse T4 se converte na periferia, no nosso corpo, no fígado, nos órgãos em T3. Como é que ele faz essa conversão? O T significa de tirosina, que é o aminoácido, e o 4 significa 4 iodos. Então ele perde um iodo e se transforma em T3. Essa retirada do iodo, essa perda do iodo, ela se dá através de uma enzima que chama deiodinase. Então a deiodinase retira um iodo do T4 e ele vira T3. Eles têm três tipos de deiodinase. A deiodinase tipo 1, tipo 2 e a tipo 3. Se a deiodinase tipo 1 ou tipo 2 estiverem agindo, elas vão transformar o T4 em T3 livre, que tem a sua atividade biológica maior que do T4, que realmente tem uma função mais pronunciada para o paciente melhorar os sintomas, conseguir ter qualidade de vida. Se a deiodinase tipo 3 estiver agindo, estiver aumentada, ela vai converter o T4 em T3 reverso. E o T3 reverso não tem função biológica. Ele se acopla ao receptor, porém não exerce nenhuma função nele, fazendo com que o paciente tenha sintomas de hipotireoidismo. Entre num estado de hipotireoidismo, porque ele pode ter um hormônio, só que é um hormônio que não tem atividade. Então o paciente vai ter os sintomas do hipotireoidismo. Quais seriam eles? O paciente fica inchado, ele fica com retenção hídrica, né? Ele também fica desanimado, fica prostrado, o coração bate mais lentamente, pode ter a bradicardia. O paciente pode ficar hipertenso, aumento da pressão diastólica, muita sonolência, queda de cabelo, unhas fracas, constipação. A pele pode ficar ressecada, pele fria, o paciente fica intolerante ao frio. Pode ter depressão também, aumento de peso, em média 4 quilos. Então o paciente que tem muito T3 reverso, ele vai ter o hipotireoidismo e vai ter esses sintomas. Qual que é a grande questão aqui? Que o T3 reverso, ele aumenta em situações muito específicas. O que eu vejo na minha prática clínica, não me apresentei no início do vídeo, sou endorqueologista. Até se você não me conhece, eu te convido para se inscrever no meu canal. E também, se já for inscrito, lembrar de ativar o sininho, que aqui eu falo muita informação sobre tireoide, diabetes, hormônios em geral. Então se isso te interessa, siga acompanhando. O que eu vejo na minha prática clínica, que muitos médicos acabam pedindo o exame de T3 reverso, sem conhecer as indicações dele, que acaba gerando um transtorno para o paciente. Porque se não for por essas três causas que eu vou comentar com vocês aqui, o paciente não vai ter um benefício de fazer o exame. A primeira causa que o médico precisa pedir o exame do T3 reverso é quando ele suspeita de uma alteração nessa enzima, na deiodinase tipo 3, que ela pode ter uma expressão muito elevada, fazendo com que o paciente tenha esses sintomas do hipotireoidismo. Essa alteração é uma alteração familiar, é uma alteração genética e é muito rara. A mais através dos exames do TSH, T4 livre, o médico consegue fazer essa hipótese. E também, se for o caso, pedir o T3 reverso para aí sim conseguir fazer o diagnóstico. São pacientes que estão tratando o hipotireoidismo, que apesar de utilizarem o hormônio, não conseguem ter nenhum resultado. Nesses casos, quando há suspeita, o T3 reverso é benéfico, porque pode ser essa alteração da deiodinase. A segunda função, na verdade, a segunda utilidade do T3 reverso é quando o médico suspeita do hipotireoidismo de consumo. O que é isso? Existem tumores vasculares, como por exemplo o hemangioma, que podem produzir a deiodinase tipo 3, fazendo com que ela converta o T4 em T3 reverso, causando um hipotireoidismo no paciente. É uma alteração bem rara, mas ela existe, o hipotireoidismo de consumo. A terceira utilidade do T3 reverso é quando há suspeita de uma síndrome chamada síndrome do paciente eutiroideu doente. O que é isso? Algumas doenças, por exemplo, quando o paciente está na UTI, que podem fazer com que esse T3 reverso aumente. A deiodinase tipo 3, ela aumenta a sua expressão e o paciente entra num estado de hipotireoidismo, porém ele não tem problema na tireoide. Por exemplo, um paciente está em cuidados intensivos, ele tem uma doença e está gravemente ferido. O que acontece? O corpo pode se programar para converter mais T4 em T3 reverso, aumentando a expressão da deiodinase tipo 3. Isso serve para diferenciar o paciente que tem o hipotireoidismo do paciente que tem o hipotireoidismo secundário, o aumento da expressão do T3 reverso. Por exemplo, o hipotireoidismo central de um hipotireoidismo causado por uma doença grave. É uma indicação muito específica, muito precisa. Você tem que usar com muita perícia médica e para o paciente que ele está fazendo o tratamento, está tendo resultado, não é necessário o T3 reverso, porque a análise da função dos outros hormônios tiroidianos são suficientes junto com a clínica do paciente. Sempre é muito importante tratar o paciente, ver o que ele está sentindo. Se você ainda ficou com dúvida, coloca aqui nos comentários que eu sempre respondo. Um abraço!